Então, William, boa tarde. Boa tarde. Para você, se a gente for analisar todo o elenco do Cruzeiro, para você tem algo a mais especial essa volta do Mano, pela fase que você viveu enquanto esteve com ele aqui, marcando aqueles 11 gols? Tem alguma coisa a mais de expectativa e de comemorar também esse retorno? Olha, acho que não tem discussão sobre a competitividade, sobre o profissional que o Mano é, pelo trabalho que ele executou aqui em pouco tempo e pelo respaldo que a equipe com ele deu para o torcedor, aquela reação que a gente teve durante o segundo semestre do Brasileiro, segundo turno, e com certeza ele chega com um grupo mais qualificado, isso também é importante, não é um treinador que não conhece o clube, ou que já recentemente trabalhou aqui no Cruzeiro, então isso também facilita para que o Mano tenha certeza que vai agregar muito e para que nesse momento tão difícil, mas com uma certeza muito grande de um grupo muito qualificado e que possamos o mais rápido possível estar saindo dessa situação, apresentando um bom futebol. E você acha que tem um certo status também de um cara que vem e já pega essa confiança de todo o grupo que vai tirar o Cruzeiro dessa situação? Porque o momento é muito parecido com o momento da chegada dele em 2015, vocês jogadores já conversaram sobre isso, já vem com uma confiança estabelecida antes por ele? Olha, a confiança é que a gente fica feliz pelo treinador que é o Mano, porque ele também já conhece o clube, mesmo trabalhando há pouco tempo, já viu qual é o perfil do clube, pegou um grupo no ano passado bom também, mas creio que esse ano está um grupo mais qualificado ainda, então a gente fica feliz por isso, que são esses os pontos positivos, e pelo seu profissionalismo, que eu tenho certeza que vai agregar muito, e a gente está no momento de engrenar, tenho certeza que ele já chegando amanhã já tem alguns dias para a gente poder treinar, e enfim, está se entrosando o mais rápido possível novamente, para que possamos domingo já estar todo mundo mobilizado e sabendo da importância do jogo. Agora para fechar, eu queria que você respondesse, se possível, por que no futebol a gente vê muito esse tipo de coisa acontecer? O time não vem bem, como o Cruzeiro em casa, não consegue ganhar de ninguém, nem contra o esporte, que também está em uma situação ruim, aí acontece uma troca de treinador, e talvez já no próximo jogo, no jogo seguinte, a postura é completamente diferente, o time já joga bem, não falando que isso vai acontecer, mas claro que vocês querem que seja assim. Por que isso acontece muito no futebol? Realmente é difícil de responder, né? Acredito que, como o Paulo, nesse período que ele trabalhou aqui, juntamente com a sua comissão, eles deram o exemplo de profissionalismo no dia a dia, se dedicaram o máximo, e a gente fica triste, porque nem eles, nem nós atletas, enfim, torcedor, diretoria, a gente queria estar nessa situação. E infelizmente, acontecem essas mudanças, e de alguma forma as coisas têm que, dentro de campo também têm que mudar, e acredito que, da nossa parte, nunca faltou empenho, nunca faltou dedicação, o próprio Paulo disse isso várias vezes, entendeu? E realmente, a gente está aqui no dia a dia, a gente está trabalhando, a gente quer vencer, todo mundo aqui quer sair muito dessa situação, até porque a pressão, o Cruzeiro é muito grande, está acostumado, está sempre brigando lá por títulos, então realmente é uma situação que incomoda muito, mas, com essa mudança de treinador, acredito que, qualquer resultado pode acontecer, entendeu? O variacionador assume uma equipe, ele perde duas, três, depois dá uma engrenada boa, e às vezes é campeão, entendeu? Então a gente espera que domingo a gente possa vencer, claro que, pode sair vários comentários, com relação a isso, mas, o grupo está de cabeça boa, de cabeça tranquila, sabendo que a gente fez o máximo, e muito grato, com o trabalho do Paulo, que ele executou aqui. William, se a gente olhar para trás, você tem grandes momentos aqui no Cruzeiro, mas você diria que, com o Mano Menezes, foi o seu melhor momento no clube? Olha, a gente sabe que futebol é, tem vários momentos, que fica marcantes, e quando se trata de título, nada é comparado, né? Então eu tive essa felicidade, de ser bicampeão aqui, depois de ser campeão da, campeão mineiro também, e o ano passado, onde a gente oscilava muito na competição, num momento parecido desse, perto da zona de rebaixamento, e numa pressão muito grande, com a chegada do Mano, com o período curto, que o David também teve ali contra a ponte, me colocou numa posição diferente, me deu essa confiança novamente, e o Mano deu sequência nisso, numa posição que eu, que eu não estava, né, acostumado a jogar, e eu me senti super bem, e fiquei mais próximo do gol, com mais liberdade, então também isso, me fortaleceu bastante, e consegui dar um respaldo legal, para o Mano, para a equipe, e estar ajudando também, né, então tenho certeza que, que foi um momento marcante com ele, né, e que com a chegada dele agora, né, posso dar sequência, né, como venham trabalhando, né, os resultados não vêm acontecendo, mas eu tenho certeza que, né, uma coisa que eu fico tranquilo, é com relação a isso, né, a gente pode estar, estar mal o que for, mas estou sempre, me dedicando, sempre me doando, e tem jogo que as coisas, tem jogo que as coisas, não vão acontecer da forma que a gente quer, a bola não vai entrar, mas a gente está lá, está se entregando, está honrando a camisa, e tenho certeza que, isso nunca vai faltar da minha parte, nem dos meus companheiros, e espero que, com a chegada do Mano, ele pode agregar muito, e possamos novamente, aí está, está se fortalecendo, e está sendo essa situação o mais rápido possível. Foi um dia só de representação, talvez não tenha dado muito tempo, mas você já conseguiu conversar com os companheiros, como é que está o clima entre o pessoal, sobre essa troca de treinador? Ah, sempre é ruim, né, é um clima chato, né, como tem essa despedida também, né, do treinador vir falar, agradecer a todos, né, é chato, né, realmente sempre chato, e até porque a gente, como treinador, né, tinha dois anos de contrato, né, quer deixar um trabalho marcante no clube, quer criar uma história, e às vezes as coisas não acontecem, né, como é com o jogador também, né, vai para o clube com aquela expectativa, e as coisas não acontecem, daqui a pouco você é emprestado, então isso é sempre ruim, né, mas é o futebol, né, infelizmente é assim, a gente tem que erguer a cabeça, saber que a gente tem um grupo qualificado, e também está chegando um grande treinador, que já conhece o clube, e que possamos, né, não de qualquer maneira, né, também sair desesperado, mas está entendendo a situação, e também está acreditando, a gente, como foi o jogo de domingo, saímos muito tristes, né, abatidos realmente pelas circunstâncias do jogo, né, e ficar nessa posição que nos incomoda muito, mas eu vejo uma evolução, a gente criou muito, então agora é estar ajustando isso, tenho a certeza que o grupo, ele é, é um grupo trabalhador, cara, de homens, e realmente, que quer vencer, que quer sair dessa situação, que quer dar um respaldo melhor para o torcedor, e com a chegada do Mano, tenho a certeza que ele vai agregar muito, né, com a sua experiência, né, já por conhecer o clube também, e que possamos vencer o mais rápido possível, e domingo já tem uma, uma pedreira aí pela frente, que é o Santos, e mais jogo aberto, onde a gente também tem totais condições de poder vencer. William, lógico que o objetivo é sair da situação, olhar para frente, mas dá para fazer uma análise do que deu errado com o técnico Paulo Bento, o elenco conseguiu entender a metodologia de trabalho do português? Olha, é claro que eles vêm de uma escola diferente, né, acredito também que a gente demorou um pouco para entender algum tipo de posicionamento, que isso é normal, e é o que ele acredita também, entendeu, mas para a gente é, tem jogadores que, a maioria, vai para a Europa, e aprende uma, uma, uma forma de jogar totalmente diferente, aqui no Brasil não é treinado, e lá fora você aprende muito, né, e então a gente teve essa oportunidade, né, de, de poder aprender muito com o Paulo aqui também, infelizmente, é, os resultados não aconteceram, mas ele, né, deixa coisas boas, né, cara, um cara muito transparente, um cara verdadeiro com todos, juntamente com os seus, com a sua comissão, né, cara, tenho certeza que, que eles vão ter sucesso em outro lugar aí, infelizmente as coisas não aconteceram aqui da forma que eles queriam, como a gente queria, mas enfim, é o futebol, e que eles possam, né, ter sucesso aí pela frente, né, o clube que eles assumirem, e a gente aqui, dá, sair dessa situação o mais rápido possível. Contra o Atlético Paranaense, contra o Esporte, filmes parecidos, o time criou muitas chances, como você destacou, muitas finalizações contra o Esporte, 30 ao todo, como explicar, William, é ansiedade na hora da finalização, é o psicológico, é o azar mesmo? Não, cara, é, é difícil, né, tem coisa que não tem muita explicação, né, cara, não adianta a gente querer juntar mais problemas, as coisas não aconteceram, fizemos de tudo, se doamos, claro que, né, na finalização ali, às vezes, nem vejo muito nervosismo, né, claro que às vezes para fora, né, as coisas podem ser transmitidas dessa forma, mas dentro de campo não senti isso, né, a gente está ali, confiante, todo mundo se ajudando, né, o próprio Arrascaeta, quando ele finalizou, olhei para ele, falei, não, na próxima você vai fazer, né, e assim, dentro de campo a gente tem que acreditar, né, eu, pelo menos a minha parte, eu penso dessa forma, eu ajo assim dentro de campo, entendeu, e é assim que a gente tem que ser, né, só nós mesmo ali dentro de campo vai sair dessa situação, né, a gente que entra para jogar, claro que tem uma mega importância o torcedor, né, com esse apoio, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, né, que dão esse suporte, enfim, em comissão, é diretoria, mas a gente que entra dentro de campo que vai dar conta do recado e sai dessa situação, né, então, né, claro que quando toma o gol, dá aquela, a gente tinha finalizado dez vezes, né, não tinha feito o gol, na primeira que eles foram e fizeram, então isso dá uma, a gente sente, mas ao mesmo tempo já tem que, já tem que empurrar o companheiro de novo, e erguer, e acreditar que, né, durante o jogo a gente vai conseguir empatar, né, enfim, mas o resultado não aconteceu, a gente saiu muito, muito triste, realmente, por tudo que a gente criou, né, são trinta finalizações, né, o Magrão numa, numa grande tarde, então, enfim, futebol, futebol é assim, tem dica a gente vai chutar errado, a bola vai desviar, vai entrar, fazer o quê? O que não pode é a gente abaixar a cabeça, né, e, e se entregar, isso jamais, é isso que eu acredito também, né, como eu falei depois do jogo, a gente tem que erguer a cabeça, ver que a gente tem um, um time qualificado, competitivo, e a gente tem que, né, pensar que, né, agora cada jogo a gente tem que estar dando algo a mais, tem que se entregar muito, para que possamos conseguir os resultados que, os resultados positivos para sair dessa situação. O que projetar dessa partida fora de casa, tudo bem, vai ter uma semana inteira pela frente, vai mudar a didática, vai ter um tanto de coisa diferente, que a gente sabe que tem essas alterações, mas o que projetar desse jogo, é a importância, né, de, já que perdeu em casa, é logo, imediatamente, buscar esse resultado positivo jogando na Vila, que é um local que, pelo menos, quando você foi lá, você se deu bem nas últimas vezes. Claro, acho que, tem muito peso do mano, né, já como comandante, né, de estar organizando a equipe, né, já sabe como é que é jogar na Vila, o Santos também vem num grande momento, e nós jogadores também, dentro de campo, saber da importância, do momento que a gente vive, claro que vai muito, vai muito mais da nossa alma, do nosso espírito ali dentro de campo, né, tá brigando todo momento, toda bola, não tem bola perdida, tá bem organizado, simplificar o máximo, né, nesse momento a gente tem que simplificar, não adianta a gente querer inventar, então, todo mundo falando, a gente já tá com, já tem um time mais maduro, entendeu, então, a comunicação é muito importante, espírito de luta, cara, não tem outra coisa, tem a, a mão ali, que é importantíssimo, o dedo do, do, do mano, que já vai estar no comando, mas dentro de campo ali, a gente tem que estar muito focado, muito mobilizado, concentrado, pra, pra realmente fazer um jogo muito competitivo, e, e conseguir, é, um resultado importante, pra, pra gente, começar a sair dessa, dessa zona de rebaixamento. e,